No Pequenas Doses de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre compras. A gente não faz muito, mas a gente sabe que brasileiro adora ir pra um outlet, né? E sempre pergunta pra gente do outlet aqui de Vila do Conde. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho como funciona, como chega aqui e coisas do tipo. Vamos passear e ver as coisas novas aqui que tem. Não é perto, você tem que gastar um dinheirinho pra chegar até aqui ou gasolina ou enfim. Mas agora a estação do metro fica em frente ao outlet, então tá ótimo. Agora a estação do metro... Antigamente a gente pegava uma minivan que era a parte do outlet, agora não precisa, agora descendo o metro já tá no outlet. E é novinho, faz um ano e pouco que a gente não vem aqui eu acho, né? Então a gente resolveu vir só pra ver como é que tá. Vamos passear nesse belo dia nublado. Belo dia nublado. Bom, então primeiro lugar, pra chegar, né? Aqui se você estiver vindo do centro do porto, tem que pegar o metro em direção Pova de Varzim. A boa notícia é, você pode pegar o metro expresso. Isso é uma bela boa notícia. É uma bela boa notícia porque parando em todas demora demais. E a gente pegou o expresso, né? Demorou quanto tempo? A gente veio de Matosinhos, né? Isso, é. Mas de Senhora da Hora até aqui foram uns 15 minutos? Foram. É, mais ou menos isso. Então é rápido, pegando o expresso. Aí você vai descer na estação VC, que é a Vila do Conde, Fashion Outlet Modivas. Isso. E aí sai andando e já tá aqui. É a incinelação aqui atrás imensa. Tem estacionamento também, se você viajar de carro. Estacionamento, ó. Não sei se dá pra ver, mas é bem grande. Ah, é enorme. Aqui dentro também tem o outlet do Shopping Alcorte Inglês. Tem também uma bela prática de meditação. Tem Wi-Fi gratuito. Bom, hoje tinha algumas coisas em promoção pro nosso bolso e outras em promoção que não são pro nosso bolso. Mas mesmo assim eu precisava comprar um tênis. Eu acabei pegando uma promoção boa na loja da Nike. Tava tudo com 70% de desconto. E também compramos dois copos, que a gente precisava comprar copos. Compramos no Espaço Caro. E agora a gente vai pro nosso lanchinho. Sim, não esquece. E esse foi o nosso Pequenas Doses de hoje. Espero que tenha sido útil pra todo mundo. A gente se vê na quarta-feira com o nosso vídeo do canal Maximizar. Um grande beijo, abraços. Boas compras. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto